Rapaziada, tô aqui com o Playhard, Jordan, Braddock, e hoje a gente vai jogar uma ranqueada aqui sem usar kit, vai ser insano, deixa o like no vídeo aí, que o bagulho vai ser doido. Sem usar kit, mas só o kit, né? Pode usar log, inalador, fogueira e pistola de cura, menos kit. Pô, aí já tá suave, mas só que se fosse sem nada disso, sem usar o kit, eu já ia fazer como? Se você escutou a ideia do vídeo, você é mais hardcore, eu já comentei embaixo. Relo que tem que se matar no barril, combinado é esse. É, relo que é esse o combinado, tá fechou então. Então bora, bora conversar. Bora lá, bora que bora, vamos ver como vai ser. Agora é porque, mano, sabe porque que não tô com o bagulho? Eu tô com o Falcão, mas tá com a habilidade de carregar mais bala, velho, por isso que tá com... Ah, você botou o Falcão, mas não tá com a habilidade do Falcão. É, tá com a habilidade de carregar mais bala, velho. Caramba, aqui o Bungu ia ficar de verdade, meu amigo, eu tô de cara. Como é que eu vou ficar sem relar aqui, ó, acho que não vai dar bom não. Não pode relar aqui de não, mano. Não, não vai. Ah, o cara caiu, velho, não, 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 não. Deu cabo, deu cabo. 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 De cabo de cabo de cabo de cabo. Olha o cara no paraquedas ainda, velho. Não brinca, não, mano. O cara que é no paraquedas depois de toda essa treta. Toma a capa Tem um cara aqui embaixo Mata ele aqui Lava ele Lava ele Tem um cara me roxando aqui Vou matar Boa Mano, tem mais cara em clock Tem, sem precisar Tem cara que cê comigo Ai, aloque, aloque Tá aqui, galera Tá aqui, galera Morri Ah, batei Meu Deus do céu Ó o kit, ó o kit Ó o kit Ó o kit A mania Mano, como que eu vou me recuperar agora? Faz o L Faz o L Ah, pistola A pistola é difícil, mano Tem que parar pra rilar O cara tem que tirar em você Eu acho que o mais apelão é o aloque, mano O aloque é meio apelão Tem que achar uma arma de húdia Não, vou, vou O cara vai lá Vou, o cara vai observar o ano que vem Eu vi que no radinho Antes de envelar E me lembro, mano Nossa, eu tinha gelo Na hora que o cara tava me rajando Não aberto lá em clock Esqueci de usar Não achou ninguém ainda, Elisinho? Não Aí, vou pegar os cocumelos Vou ficar com... Ih Eles tão pegando as pezinhas V2, V3 Aí, ó Já tá aqui Já tá aqui Ah, tem dois scots trocando Ah, cai em cima do cara, meu amigo O brado, o brado, o brado, o brado, o brado, o brado Acabou o cara aí? Boa Uai Marcou esse cara onde, mano? Tomei dois tiros aqui, tô aqui dentro Vai finalizar Tá esquisito aqui pra nós Ai, meu Deus Matou? Era o último? Matei, matei O cara tava de vovó Ele me deu dois tiros no peito E a fogueirinha já tá pronta Eu pego o kit Dois, mais dois Desce, desce, desce Tá marcado aí, você tá marcado? Dois Tudo correndo Derrubo em um, derrubo em um Derrubo em um, vai, 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 vai Vou com uma mulherzinha? Vou dar direito aí, não É dar direito Tem dois esquerdos aí contigo Dois, mano Correndo, um Tá aqui, tá aqui Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele aqui, ó É aquelezinho, aquelezinho Ah, tem mais um comigo aqui Minha senha ficou dura Mata ele Tá chegado Ah, não, vai finalizar, mano Não Derrubo Derrubo em um, a primeira coisa que ele fez Ah, mano Derrubo em um, a primeira coisa que ele fez Boa Derrubo em um, a primeira coisa que ele fez Vai finalizar O cara não pensou duas vezes, mano Essa separação deu errado Pega os inaladores tudo, véi Ah, não, peguei três agora Ah, tu me pariu Tu gira o carotinho Ah, eu quero gelo Quero gelo Ah, tu querendo outra rapa, né Mas tá difícil Ah, tem um cara aqui na frente, mano, com as aéreo Opa, derrubo em um squad Volta, 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 volta Agora eu acho que melhorou Volta, 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 mano No spam não vai dar pra trancar, não Até tá rajando o Jordan Ó, tá vindo, tá vindo de boca 1 60 50 Correu Um tiro Um tiro Um tiro Debrado lá Ah, cuidado Deu novo Correu Acertei panela, véi Acertei panela da minha, acredito? 60 Derrubo em um Boa Ah, não posso dar kit, deu ruim Ah, véi, não finalizei Ai, derrubou Derrubei o outro Nossa, tem que salvar, tem que salvar Mano, tem um cogumelo aqui, ó Ih, os cara não morreu desde quando a gente trocou lá em grave, mano Morreu ninguém Partidaça Partidaça, não vai morrer pra ele, mano Vou pegar um AWP aqui agora, mano Agora vai ficar Os caras tão vindo aí? Ah, pede, tô um jadão insano Onde foi, onde foi? Consegui matar o cara Eu fui atirar mais ou menos de média distância Os danos subiu 12, 8 Aí o cara foi e correu, mano Aí o cara foi embora, mano Pô, o cara sem piedade Nem se quis salvar os amigos Se quis matar, mano Ah, subindo, subindo Desce aí nele, mano Puxa também Tá no gelo verde aí, John Meu Deus, velho Sapoalha ela, mano Caiu Tá embaixo agora Da sua direita Aquela de cima ali, ó Esquerda Tá lá, tá lá, ó Nossa, um de vida Só arrasadão Deve, deve Boa Nossa, tem muito cara na casa, mano Dá-lhe Dá-lhe Dá-lhe, vai, vai, dá-lhe Dá-lhe, dá-lhe Vai, meu amigo, vai salvar Ah, acertou Errou Ai, velho Outra vez, bola pra área brasileira Dá-lhe Ah, tu botou certo pra ele Tu botou certo, mas errou pra ele Não dá, não dá Não dá, não dá Mano, eu tô com as piores as armas possíveis Que arma cê tá? Lança com uma bala e uma K-98 Acho que é melhor o botar K-98 Vou mirar a capa, tirar o acessório da K-98 Eles desistiram Tava lá, não Tava até do gás Meu amigo, dá-lhe Tem lance mais não, Diogo Dá-lhe, dá-lhe Matou todo mundo Nossa, meu Deus Dá-lhe outro, dá-lhe outro Caramba Ferrou, praia Tô sem arma de hoje A casa central tá miradona também, mano É, tem inalado demais, hein Eu tenho inalado, né, mas Meu Deus Olha o kit, olha o kit Peguei, peguei Quase peguei Caramba, véi Se não tiver inalado, tá lascado Vai, vai representar aqui Caramba, não caiu Mais um passeio pra frente, tu tá safe Tá safe Pegou uma killzinha aqui Travou meu mano, ai meu Deus do céu Travou, se travou Pega de costas, vai pegar todo mundo de costas Boa, tem mais dentro de esquerda lá, o porcão Porcão, vai ficar ali que minha vida Eu tenho que ela recupera, mano Puxa, você é minha pesada Vai, meu parceiro Ah não, véi Tomei capa, mano Mano, a partida tava insana, véi Mas eu não achei uma arma decente Caramba, quase, mano Quase, véi Faltou um Esse cara morreu eliminado Poxa, bugou Caramba, mano O cara ganhou um solo, véi Quase Ah, resetou tempo pro passe Eu nem comprei as embleminhas ainda Tenho que comprar depois Aí deu mole, né, Braddock Pô, garanti em Master, mano Vou correndo pra lá Já não vou pegar, não vale Já nem pega kit, então Nem pega, mano Já tô de baobal Aquelas coisas Pistola de cura vale, né Pistola de cura Pistola de cura vale em mim Só se foi em mim, mano Aí, já achei uma pistola lá daqui, hein, meu amigo Aí, a barra, ô, Jordan Tem aquela barra aqui, ó Opa Opa O segredo é a gente não deixar nem o tempo Dos caras atirarem nós É isso aí Tá ligado O cara já Vou bagançar ele antes dele pensar Pega, eu vou nem pegar kit, véi Poxa, tem um cara embaixo de tu O cara embaixo de tu, eles Embaixo da plataforma pegar Aí nós tô feliz de pegar Ah, brinca não Já vi Ah, telador, deitou Telador, vou maçar, mano Amassa aí Ah, os caras já amassaram antes de mim, véi Como assim, telador? Alguém brilhou a live aí Um inalador Delícia E a W perfurante aqui, ó A W perfurante, mano Essa eu nunca tinha ouvido, véi Aqui, meu amigo É a bala da W perfurante É o acessório, né O seu nerd O seu nerd Vou pegar 200 Vou ficar com o cogumelo full É verdade, velho Pegar os cogumelo aqui Inalador Tá certo Really, nigga 14 inalador Vai muito rato, velho Ó, se tomar dano, velho Ou ruxa miado Ou tem que ficar tomando inalador Até subir Você acha que eu não vou meter uma fogueira no chão? Ó, tem gelo na 60 Gelo na 60 De costa pra nós Lá perto da casa L Lá perto da casa L Eita Tão cravada Se o cara cair na dungeon Vai ficar na chão Ai, ai, ai Vou ter que jogar uma fogueira já Pode vir Confia Pode vir, pode vir Pode me dar safe Deitei um Deitei um Bora junto, bora junto Já tive que usar a minha fogueira, mano Tô chateadão Ah, é o cara ali rajando nós Arrebenta É só um, tá marcado Correu pra onde, mano? Calma aí Correu Correu muito Correu não Já tá aí dentro Correu, né? Ai, bradão Já tava lá na árvore Ó, tem cara aqui Subindo Agora é a hora Agora é a hora Tá atrás de gelo Vem com a sua AW perfuradora aqui, Jordan Como é que ele falou? A AW porque a AW perfuradora Dei um capa Tá com de vida Bota a cara aí, amigão Amigão Vem cá, amigão Caiu 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 Os cara tá morrendo pra outras pessoas Que não são nós, mano Isso que eu não tô entendendo Matei um amigão aqui O amigão tava Tava como? Morrendo num kitzinho Mas vamos se separar aí agora Pra ficar emocionante, mano O 4 Cerca aí pra ver se vai sair um cara daqui Tô renovado o Braddock aí Tá difícil Não, o Braddock espero que no vídeo dele Ei, ei Tá levando o Balbole Tá levando, mal amigo Tá levando Tá levando e não tá conseguindo falar nada, velho Ah, tem cara aqui comigo Na minha direita Cada um puxou dentro de todos Ah, tem o Tutu aí Aqui não pegaram nenhum padô ainda Aqui em pique, mano Foda Deu direto, Tutu Vamos direto aí, Braddock Pera lá, mano Matei, matei, matei Vou puxar no cara aqui, mano Se eu morrer, desavisa Ué? Se eu morrer, desavisa Não, se eu morrer, desavisa não Se eu morrer, desavisa Ah, desses caras não acham ninguém, mano Que uma... Achei Não, vem comigo que vocês vão achar, velho Achei um, achei um O cara correu Achei um, achei um aqui Opa, um onde? 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 Fala pra mim Não, 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 tem ninguém Não, não, tem ninguém não Tem ninguém não Tem ninguém não Opa, tem o aí Opa, achei dois Tá zoando Ah, que edito Achei dois, velho Achei três, velho Detei três, tem mais... Bate mais um O Jordan conseguiu encontrar quatro caras, mano, enquanto eu tô com a tradição. Batei mais um. Ah, não! 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 Não, velho. Batei dois bonecos, corri atrás do cara, caça tudo. O cara me duolei e o cara me matou. Mano, se terem trocações no mesmo tempo, a edição vai ter que separar cada um trocando com um, velho. O Jordan me levou um squad inteiro mesmo, mano. Bravo. Ele levou um squad, ele deitei um, deitei dois, deitei três. Eu falei, que isso, mano. O malucão aí tá insano, filho, velho.